A administração do hospital regional aqui de Três Lagoas é disputada por quatro organizações sociais. Vocês sabem que o hospital já está pronto e está quase para entrar em funcionamento. O prédio do hospital regional está pronto e já recebeu boa parte da mobília e equipamentos. Segundo o governo do estado, dentro de 15 dias será definida a organização social que vai administrar o hospital. As organizações sociais já apresentaram as propostas que estão em fase de análise. O valor do contrato entre a OES e o governo do estado será de R$ 6,7 milhões por mês pelo período de 60 meses. O hospital regional de Três Lagoas foi construído às margens da BR-158. Segundo o governo do estado, o hospital entrará em funcionamento ainda neste primeiro semestre. Cerca de 800 funcionários serão contratados para trabalhar no hospital regional, que demandou investimentos de R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do governo do estado e o restante do BNDES. Além de atender os pacientes de Três Lagoas, a unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores também de Água Clara, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia e Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Par de Selvíria. Ficou definido que o hospital regional será referência na área de pediatria, cardiologia e cirurgia geral. O hospital regional de Três Lagoas tem 15.600 metros quadrados de construção e alas setorizadas. Nesta primeira etapa serão 130 leitos, mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade, UTI neonatal, entre outros serviços. A construção do terceiro bloco do hospital regional ainda será autorizada. Com isso, outros serviços serão oferecidos no hospital regional.